Ah, que é mentira minha? Que negócio é esse? Que é mentira minha? Mas que negócio é esse? Tá aqui, é tembiqueiro e mentiroso. Que o senhor falou aqui que no seu partido não há desonesto. Cadê? Mostra. No meu partido não há desonesto, está aqui. E o senhor, Deus do céu? O que o senhor pretende fazer aí pelo país? Fazer seus projetos. Eu vou mudar o nome do Brasil para Baldil. Baldil, por que Baldil? Porque o Brasil está que nem a Baldi no fundo do poço. Vale responder a pergunta. O que o senhor vai fazer para o povo? O povo brasileiro. Fala. Vamos instituir o dia do político brasileiro. Bonito. Que dia vai ser? Dia primeiro de abril. Dia do mentiroso. Tudo bem.